Bispo de Oceze Baukau, Dom Basílio do Nascimento, Hateten, Loro Sanulo Ressingrua, Fulano Novembro, Importante Baistoria Timor, Ato Valoriza Timor Uangirac Nebe, Fóu Nasirania Moris Barraida, né? Bispo Basílio, Ato Assunto, né? A foi encontro ao Presidente República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Bairro Pite, Sestane. Líder Igreja Local, De Oceze Baukau, né? explica, lorum hut-hutu ienia significado tamba marca acontecimento nebe relevante tebes para a vida na Saunian. Data hut-hutu ien significado tamba data sirane marca acontecimento ienia relevante tebes para a vida na Saunian. E se 12 de novembro, e peita bote iratene dia que liuau, se 12 de novembro, importante historia timor, né? Tamba sa, né duni, quando valoriza data e danene, valoriza hirac nebe que fó sirane moris, por di raiden e saibu adne bebo inia. Tona, makane de ito. Obrigada. Entretanto, Estado de Siriona, lorum sanulure sin rua, fulano bembrou, mudar lorum nacional juventude. Izaes Fernandes, Tito Livio, Jemen.